Um jovem de 22 anos foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes Cibernéticos, durante uma operação para reprimir crimes cibernéticos. O autor, em seu interrogatório, confessou a prática do crime e agora ele se encontra à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz usou as redes sociais para compartilhar imagens dos artistas. Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz, durante procedimentos de autópsia. As investigações apontam que as imagens foram obtidas de forma ilegal e distribuídas de forma indiscriminada na internet. A prisão faz parte de uma investigação realizada pela Operação Fenri, que visa identificar administradores de perfis em redes sociais que divulgam e compartilham fotos e vídeos dos corpos de artistas, feitas para o laudo pericial no Instituto Médico Legal. O crime de vilipêndio de cadáver é punido com detenção de um a três anos e pagamento de multa, conforme previsto no artigo 212 do Código Penal. No Brasil, casos de vazamentos de fotos de corpos de pessoas famosas têm ocorrido com frequência nos últimos anos. Na última quinta-feira, a assessoria de imprensa de Marília Mendonça informou que houve vazamento de fotos do inquérito policial que investiga a morte da cantora. O advogado que representa a família disse que ficou indignado com o material divulgado, que é, abre aspas, Inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que ocorre em sigilo com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa, fecha aspas. O compartilhamento das imagens gera polêmica nas redes sociais por desrespeitar e violar a privacidade das vítimas e de seus familiares. Além disso, é considerado crime e pode levar à prisão dos responsáveis. A polícia ainda investiga quem foi o responsável pelo vazamento das fotos de dentro do prédio do IML.